Nesse caso, e se tratando de grupos, e se tratando de profissionalismo, poderia ser um pouco mais criterioso. Se um bloco de carnaval na Vomburgia tem 300 integrantes, vamos admitir, uma média aí de 300, se eles pouparem 10 pilas por mês, 10 reais, 10 pilas, 2 cervejas, eles vão recolher um dinheiro, credo, durante um ano, vezes 300, eles vão recolher 50, 60 mil reais. Então, eu penso que esse apoio da prefeitura, que ele acaba sendo crescente, cada ano eles querem mais, e depois tem blocos que, infelizmente, acontece, eles pegam esse recurso, daí o bloco acaba não desfilando, e não há um retorno desse dinheiro público. Ah, porque não sei, porque não teve carro, porque o cara se envergonha, tá. Mas aquela parcela foi dada. Então, eu tenho a impressão que poderia. Eu sei que muita gente aplaude, e eu também acho importante, a prefeitura tem que ajudar a Deus e todo mundo, eu sei. E o carnaval é importante? Certamente que é. Agora, eu acho que pode haver um critério um pouco mais rígido na distribuição dessa verba, tendo em vista o profissionalismo do carnaval. O profissionalismo. Esse ano mudou, né, inclusive. Anteriormente era para a associação. Isso, eu quero dizer assim, eu acho que o investimento no carnaval até poderia ser maior, mas agora a rigidez, o acompanhamento, o comprometimento do município, da prefeitura, e a exigência junto às escolas, isso tem que realmente aumentar. tem que aumentar, tem que aumentar, né, para que esse dinheiro, ele se converta efetivamente em um espetáculo digno para a comunidade e em desenvolvimento para as comunidades que estão dentro do carnaval, que são as que mais precisam, na verdade, de investimento público, ou entre as que mais precisam. Esse ano a gente criou uma exigência muito séria, né. Todas as entidades que vão receber recursos, elas têm que estar perfeitamente em dia com o fisco, com toda a documentação, com o registro, com atas, isso antes não era exigido. E a secretaria está acompanhando de perto isso. De perto, né, isso fez com que se atrasasse muito, inclusive, o pagamento das escolas, né. Tem escolas que receberam essa semana só. Ah, mas nós não vamos conseguir. Condição sínico, não, não tem, se vocês não tiver a documentação em dia, se não nos provar que fizeram todas as declarações de imposto de renda, que estão em dia, que não tem nenhum débito trabalhista, vocês não vão receber o recurso, né. E assim será no ano que vem, né. E nós vamos criar novas exigências, no sentido de que, bom, nós vamos criar uma parcela de gente, dos artistas, aqui de Novo Hamburgo, formados aqui. Não vamos querer que seja todo mundo, né. Isso é outra coisa, assim, as pessoas, por não conhecerem o Carnaval, elas não sabem como algumas relações, essa coisa assim, ah, tem que ser todo mundo de Novo Hamburgo. Por que só que o Carnaval tem que ser todo mundo de Novo Hamburgo? A nossa orquestra é de 35 músicos, nós temos 5, 7 que são de Novo Hamburgo, né. Por que o pessoal do Carnaval tem que ser todo, né. Na comunidade carnavalesca as famílias são muito extensas, muito mais extensas que a nossa, assim. A gente aqui, a gente assim, de repente o primo e o irmão a gente já nem visita mais, né. Nessas comunidades não, se o cara é primo em terceiro, quarto grau, continua sendo da família. Outra coisa, as pessoas não sabem. Quem é que é o cabeça dessas famílias sempre é uma avó. Uma avó antiga, assim, é um matriarcado, né. Isso tem raízes históricas, isso é uma construção muito interessante. Quem lê o livro do Dacir Ribeiro sobre o povo brasileiro passa a entender isso, né. Por que o matriarcado e tal. Mas, assim, a Protegidos, historicamente, tem relações com gente de São Sebastião do Caí. A Cruzeiro tem relações com gente de Montenegro, de Canoas, né. A Marujos tem uma origem, origem de todo o povo que lá é de Pelotas, né. Portela do Sul tem origem de uma família, de uma relação também que eu conheço menos. São Jorge tem relações com São Leopoldo, com Taquara, né. Mas são relações familiares, são relações familiares. E tem acordos também, tem acordos assim, por exemplo, a Protegidos tem uma bateria poderosa. Ela ajuda a escola de fora e a escola de fora ajuda a Protegidos. Mas esse relacionamento para a cultura e para esse povo é muito importante. É muito importante. E é tão importante que, na época da ditadura militar, que a gente falou um pouco, por exemplo, a Cruzeiro tinha relações constantes com escolas de estama de todo o Brasil, né. Inclusive, tem registro de uma reunião que foi feita em Santa Catarina, em Florianópolis, em que esse povo se reuniu na escola de samba, né, trocando essas informações. Então, isso é muito mais importante do que as pessoas imaginam, né. Agora, existem casos assim, e nisso o Léo tem razão. O cara recebe o recurso, né, nem aí para a comunidade dele, e tal, contrata uma outra escola de samba que sai no seu lugar, e tal, isso não pode, isso não é aceitável. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, acho que tem que haver um investimento e tem que ser acompanhado criteriosamente. Para que essas coisas que eu falei, assim, sejam realmente significativas, sejam cobradas. Para que isso possa se desenvolver, vale a pena investir, né. E nesse sentido, eu não acho que seja tanto recurso assim, porque se nós não temos escolas de samba, ou entidades, ou outras entidades, né, bom, nós vamos ter maiores problemas de saúde, maiores problemas de segurança pública. Ontem eu estava conversando com o coronel da Brigada, o coronel Cláudio, né, e ele estava dizendo assim, nós precisamos mais investimento em cultura, porque a situação de segurança pública está num nível que só se nós tivermos alguma coisa a oferecer, para essa juventude, algum sentido de vida, para a gente poder combater o problema da violência. O culpar esse pessoal, né, culpar com alguma coisa é útil. O culpar e dar sentido. E dar sentido. Dar sentido, dar sensação de pertencimento. Eu pertenço ao Brasil, eu pertenço ao Rio Grande do Sul, aí o CTG também é importantíssimo, né. Os CTGs, aliás, são muito mais organizados que as escolas de samba, né. E também merecem, devem ser apoiados e tal. Mas também no mesmo critério. E esse é o meu entendimento. Então, assim, ó, eu gostaria que as pessoas entendessem mais o que é o carnaval. Outra coisa, outra crítica muito comum, assim, ah, é só mulher pelada. Bom, só mulher pelada, tu vai lá e tu só vê mulher pelada, porque eu vejo baiana vestida dos pé à cabeça, eu vejo bateria, eu vejo harmonia, eu vejo melodia, eu vejo tema e enredo, eu vejo comissão de frente. O que menos tem é a mulher pelada. O que menos tem é a mulher pelada. É verdade. E eu percebo o conjunto e entendo o significado cultural de tudo isso que acontece. Por que tem baiana nas escolas de samba? Bom, porque essa é uma referência nacional. O povo negro no Brasil, ele tem uma referência com a Bahia, assim, é de muitos e muitos anos. As pessoas não sabem, mas capoeira existia no Rio Grande do Sul desde 1800, antigamente. Por quê? Porque desde aquele tempo já existia um relacionamento que das pessoas, era subterrâneo porque era proibido, mas existia. O negro gaúcho se relacionava com o negro da Bahia. E tem um livro que se chama Quatro Negros, que mostra exatamente como, comprova na prática, que no tempo dos escravos aqui no Rio Grande do Sul, que alguns não gostam de dizer escravos, gostam de educativos, porque eles não se consideravam escravos, mas sim escravizados, é diferente. Existia capoeira aqui, birimbau, todas essas coisas e tal. Então, esses significados as pessoas deveriam entender. Eu tenho uma história com relação às baianas que eu tomei conhecimento. Rapidinho, eu preciso encerrar, mas pode contar. É que todas as escolas têm uma ala tradicional, é a ala das baianas. Por que isso? Porque na época dos escravos, os escravos fugiam e eram perseguidos, e as baianas escondiam os escravos debaixo do seu vestido. Então, em homenagem a essas baianas, que todas as escolas de samba têm uma ala específica. Que bacana. É a proteção dos fugitivos. E por isso, sempre que tem uma ala de capoeira em uma escola de samba, nem sempre tem, mas quando tem, ela sempre fica atrás ou na frente. Das baianas. Secretário, muito obrigada pela presença aqui. Aurélio Decker, obrigada. Um prazer. Leopoldo, Marlova, eu espero que você de casa tenha gostado. E a gente reforça, no dia 8 de março, tem carnaval aqui em Novo Hamburgo, na pista de eventos. E amanhã, nós voltamos com o nosso telejornal, às seis e meia da noite, ao vivo. E amanhã, nós vamos lá.